Salve, salve, galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design. No vídeo de hoje, eu preparei um tutorial aí que vai ensinar você a fazer essa caída de base aí. Eu preparei um tutorial no Silent, então, se tem interesse, fique comigo nesse vídeo. Primeira coisa que vamos fazer aqui é abrir um canal de MIDI. Com o canal de MIDI aberto aqui, a gente vai jogar um sintetizador. No caso, eu vou fazer isso no Silent. A nota que eu estou trabalhando na minha música é em Sol. Vou dar um preset inicial aqui, por enquanto, e vou desenhar o MIDI aqui. Lembrando que ele é do tamanho de um kick aqui. Ele vai ficar aqui, então. E a gente vai desenhar aqui, começando nessa oitava aqui de cima, indo até a oitava de baixo ali. Vou deixar ele passar por alguma nota aqui também. Alguma nota que seja da escala aqui. Pode ser o Fá, que é a sétima. Deixei o Fá aqui. Mas essas notas também a gente vai acabar mudando aqui, né? Então, agora eu venho aqui com o preset inicial, vou colocar oito vozes. Vou ligar o Low Pass. Agora a gente vai precisar ligar essa opção aqui de mono legato aqui. Agora a gente vai abaixar as oitavas aqui. E, no ouvido, a gente vai agora fazer os ajustes finos aqui, né? Vamos jogar um LFO 2 aqui também, no canal, já para ficar aquele sidechain bem forte. Opa. O sidechain vai ficar bem forte mesmo aqui. E, agora, no ouvido, a gente vai ajustar o portamento, a frequência e também as notas ali, se precisar. Opa. Deixa solado aqui o kick e o nosso bass pitch aqui. Aqui eu já gostei. Vou chamar esse aqui de pitch bass. A gente pode estar cortando um pouco das frequências aqui. Da sobra de graves aqui. Eu vou tirar um pouco das frequências altas aqui, tá? A gente pode estar utilizando também um beat crusher aqui. Eu gosto de usar o decimorte. Decimorte. Não sei como eu pronuncia. Para estar dando uma corzinha aqui. Tem um preset que eu gosto bastante. Nosso sub está batendo aqui em menos 13. Está batendo em menos 13, então. O kick está batendo. Menos 7. Além do LFO Tool, eu também vou jogar um compressor aqui. Fazendo o sidechain no kick. Para ter um controle um pouco mais preciso, sabe? Dos transbietes. Vamos lá. Compressor. Vou ligar o sidechain. Aqui dele. O nosso kick. Aqui está o kick. 13 kick. Aqui. Agora a gente vai baixar o threshold dele. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos ver como é que ficou isso aqui. E aqui a gente vai mexendo nas notas aqui. Vendo como é que... Como é que fica. Melhor aqui. Para mim já está quase bom aqui. É só ajustes finos mesmo. Dá para diminuir se quiser um pouco do dry-weight aqui. Desse compressor. Feito isso, beleza. A gente pode criar um novo canal aqui. Ligar um resampling. Para ele gravar, né? Coloquei para gravar. E vamos gravar só o pit-based aqui. Beleza. Agora a gente tem o controle 100% dele em áudio aqui. Temos o controle 100% dele em áudio aqui. Podendo tirar essa sobrinha, por exemplo, que estava em cima do kick aqui. E fazer mais um fadezinho de leve aqui. E ficou assim, então. Deixar aqui só ele. E é isso. O tutorial que eu tinha para ensinar hoje era isso. E até o próximo. Valeu.